E aí Aqui pelo meio Com o Natan Tome lançamento pra Gugu Achou, é agora, vai pintar Rolou pra trás GOOOOOOOL Do galo, do galo, do galo Do galo, do galo Galo, do Inconfidência Alejandro Ale, ale, ale Alejandro, Alejandro, Alejandro Alejandro Aos 45 minutos No apagar das luzes Em patrocínio Olha o artilheiro do campeonato Pintando pra decidir Pugar pro galo Alejandro Alejandro Mas também que passe Que passe do Guga Rolou pra trás e falou Faz menino Faz Alejandro Vira artilheiro meu filho Alejandro É só alegria Alegria Sorria Sorria a nação atleticana Espalhada em todo o Brasil Alejandro 44 ele tem as costas agora 1 Pro galo 0 pro patrocinense Oh Vital Quando tudo parecia impossível O Atlético Numa jogada de Natan Lançamento pro Guga Abertura na ponta Ele invadiu a área E os defensores do patrocinense Ficaram pedindo impedimento Ele passou Entre dois marcadores E se rolou com toda tranquilidade Para Alejandro De primeira Ela estufando Canto alto As redes Do goleiro Cleisson Alejandro Na artilharia Discutando a artilharia Da competição Alejandro Desafoga o torcedor do galo 45 minutos No apagar das luzes Galo O B Ten De De Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma